Ricardo, disse que numa época você estava se sentindo intelectualmente inferior à esposa. Isso é muito interessante você contar, porque muito marido sente isso e não tem coragem de assumir. E aí você foi fazer faculdade, porque parece que ela já era formada. Ela já era formada, inclusive já dava aula. De história, né? E aí, eu estava conversando com ela, eu falei, poxa vida, eu não estou mais acompanhando o raciocínio, a cabeça, as ideias dela. Eu falei, poxa, eu fiquei para trás. Mas, foi assim, ou eu volto a estudar, ou eu vou ficar com esse buraco intelectual em relação a ela. Aí foi quando eu fui fazer a faculdade em Penapre de Desenho. Aí eu me senti ao mesmo nível que ela. Não sei se poderia ser ou não poderia ser, mas pelo menos... Você fez desenho e você, inclusive, projetava já algumas coisas junto com você. Antes de fazer o desenho, eu já projetava. Porque, como o meu irmão era engenheiro... Você era projetista de arquitetura. Isso. O meu irmão era engenheiro, engenheiro civil. E ele foi um grande incentivador, sim, de eu fazer esses desenhos de arquitetura de casa. Aí ele falou, ó, eu já estou aqui, vamos trabalhar juntos. Então, cumpri todos os equipamentos de desenho, comecei a projetar as casas e tal. E ele assinava, né? Ele, como engenheiro, assinava. Inclusive, ele montou, na época, uma construtora. E eu que administrava esse material, o que falta, cuidava dos pedreiros e tal. Sabe uma coisa que me chamou muita atenção? Naquela época, não era fácil ter carro zero. Principalmente para quem, como você, tinha sido pobre na infância. Diz que, aos 22 anos, você comprou um carro zero à vista e que nem era um Fusca, era um Corsair. Fale dele. Pois é, então, eu acho assim, mesmo tendo vindo em uma família humilde, eu me considero até hoje um vencedor. Sem dúvida. E com muita sorte. E a minha esposa faz parte disso daí, porque a mulher que eu sempre falo, ou ela te derruba ou ela te ergue. Então, eu... O contrário também, viu, Cato? E aí, eu não sei, trabalhava, só que eu trabalhava muito, muito. Atravessava a noite, animando festas e tal, e trabalhava muito. E aí, com 22 anos, eu comprei o meu primeiro carro. E, normalmente, o mais comum da época era ter um Fusca. E eu, mais metido, comprei um Corsair. Mas diz que depois você vendeu esse Corsair, que eu tenho a impressão de que esse Corsair não significou um décimo daquela bicicleta que você queria ter tido, né? Não, não, não. Se eu tivesse tido a bicicleta, eu acho que aí a minha vida estaria completa. Completa. O carro eu comprei, tudo bem, foi uma consequência, mas não foi um sonho. Eu entendo. Diz que depois você resolveu vender o carro para fazer engenharia em Bauru, é isso? Isso, isso. Bom, como a faculdade em Bauru era particular, não consegui entrar em uma federal e tal, falei, bom, como é que se paga isso? Aí, se eu te contar também que você me perguntou da cor. Era verde, não era? Era um verde, cheguei para caramba. Aí eu falei assim, mas por que eu comprei a cor verde? Aí você pergunta se eu gostei, eu falei, não, eu detestei a cor, na verdade. Mas na época não é como hoje, as agências hoje estão entulhadas de carro. Você vai lá e escolhe a cor, o jeito, quero isso, quero aquilo, tira, põe. Então, não tinha essa facilidade que tem hoje, né? Então, tinha poucos carros na agência. Então, chegava um a cada mês, um a cada três meses, e o que tinha chego era aquele verde. Falei assim, ou é esse, ou é esse. Falei, pô, vou fazer. Você comprou, comprou e fez transformações. Foi difícil vender depois do carro verde? Não. Não? Não, porque eu enfeitei muito. Eu modifiquei ele, pintei o para-choque, coloquei uma roda, fiz algum diferencial. Aliás, essa história do pintar, você era mesmo à frente do seu tempo, porque naquela época você já pintou da cor do carro. Da cor do carro. Inclusive, a grade eu pintei da cor do carro e tal, e era uma inovação na época. Ninguém pensava em modificar carro e a gente era meio fuçado, queria ser, sempre queria ser o diferente. E aí, por que você vendeu o carro? Porque eu tive que fazer a faculdade. E aí você fez essa faculdade um ano só? É. Eu vendi o carro e o meu cunhado me ajudou muito, aplicou esse dinheiro da venda do carro para me pagar as mensalidades da faculdade. Aí eu estudei um ano em Bauru, tal, tal. Na verdade, a minha tendência era desenho. E quando eu comecei a fazer engenharia, é matemática pura. E eu não sou muito chegado aos números. Falei assim, pô, não é isso. Quando eu estava na porta da secretaria para pagar a mensalidade da matrícula do segundo ano, eu parei assim, deu um segundo, eu parei e falei assim, peraí, para mim me formar aqui, eu vou ficar cinco anos estudando. Se eu ficar cinco anos estudando, mais dez anos, para mim me tornar alguma pessoa conhecida na área, então são dez, cinco, são quinze anos. Falei assim, olha, quer saber? Eu não estou gostando. Não é minha praia. Não é isso que eu quero. E em quinze anos eu tenho certeza que eu vou estar à frente do que se eu continuar estudando e tenho esse diploma na mão. Aí eu tranquei a matrícula e... E aconteceu isso? Em quinze anos você ficou à frente? Sim, tanto é que foi em 75. Em 75, 76, eu comecei a fazer a faculdade. Em 78, eu já estava comprando outro carro zero. E já era, na época, era a geração dois do Corcel. Era Corcel 1 e Corcel 2. Em 72 anos, praticamente, após eu ter parado isso daí, eu já estava comprando outro carro zero. À vista. Para terminar esse bloco, a bicicleta você nunca se deu? Não. Questão de opinião, volta já.